O que o Brasil precisa fazer com relação à lei de informática, na sua opinião? O que acontece com ela depois dessa condenação pela OMC? Bom, eu acho que é hora de fazer um debate. Ainda temos tempo, eu acho que isso só se define aí no final do primeiro trimestre de 2018. Eu acho que podemos aproveitar, podemos aproveitar para inserir mais a área de software nesse debate. Podemos aproveitar soluções como um fundo não contingenciável. Eu acho que existem soluções. O fundamental agora é ouvir todos os setores envolvidos, é que realmente o Legislativo faça seu papel, como tem feito. E tem chamado para audiências públicas para debater qual é a melhor solução para esse sentido. Com relação ao software, o que é preciso fazer para incentivar mais a produção de software no Brasil? Essa pergunta é ótima. Eu acho que o primeiro ponto é a estratégia. Eu acho que aí você tem a estratégia brasileira de transformação digital, que inseriu nas suas matérias quais são os softwares que a gente vai colocar, da mesma forma que o TI maior tinha feito. E eu acho que nesse ponto as ferramentas e o como são ferramentas. Então, eu acho que as políticas públicas têm que se envolver bastante nisso. Eu particularmente acho que o software tem muito mais a doar para o país do que o hardware. Embora eu acho que nós temos um problema com a lei de informática e esse problema significa 500 mil empregos, significam dezenas de bilhões de faturamento. Isso tem que ser atingido. Isso é uma solução que deve ser e tem que ser discutida. Mas o software é o futuro. Nós estamos vendo. Basta ver as políticas públicas que têm acontecido no mundo inteiro. Então, para isso existe a estratégia brasileira de transformação digital. E nesse ponto as ferramentas, as políticas públicas, elas têm que seguir essa estratégia. A estratégia foi definida, recentemente foi definida, então agora é o como. Agora são as políticas públicas para atingir essa estratégia.